Use os esgotos, mas que fixação para o esgoto que essa galera tem Na moral, mano, e ainda esse sistema de esgoto dessas cidades que é maior que a cidade, tá ligado? Finalmente uma coisa que não tá trancada Cadê? Ah, velho, eu atirei, velho Morri, morri Morri pra criança Morri Insta kill Top Prazer em fazer nada Só escutei o choro da criança e morri De desgosto Você quer brincar então, criança? Cadê ela? A porta tá aberta agora? Caraca, mano Wtf, velho, é a Banshee dos X-Men, velho Olha isso Cala a boca, porra Hã? Tem uma puta sombra aqui Morri Eu não caí ele rápido bastante, troca Morri Oh, que eu tô enxergando nada Ixi Maria Tô enxergando nada, não tô ouvindo nada Melhor que isso, não fica Fica Ah, fica assim Porque tem mais zumbi Morri Por que eu não fez zumbi antes? Oxi Se eu soubesse Eu cansei Tá vindo muita gente aqui Eu vou ver se vocês não sobem Não tô entendendo Sobe aí, velho E aí E aí, gente, você vai fazer parkour? Sobe aí, velho Beleza A estratégia bate e corre Pulou, vlau, vlau, vlau Aí volta Sobe Beleza, fica preso então E aí Então é rápido Matar com arma, né Velho E aí 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 Se eu não tivesse a estamina de um gordo como eu E aí 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 Pô, fiz uma bonitinha ali, vai jogar a bombinha, pá, direitinho. Ó, bombinha, bombinha, bombinha. Não, bombinha. Desse grelha, né, velho? Eu odeio vocês, eu odeio, eu odeio, eu odeio. Esses bumbis que resistem a pé de cabra, velho. Tem ninguém aqui, tem ninguém aqui. Camuflora, camuflora. Tá camuflado, tá camuflado. Ah, tem que descer atindo pra abrir a porta, meu filho. Fecha agora essa merda. Aqui é pra voltar. Acho que eu tenho que vir pra cá. E já tô vendo que tem uma galera aqui de cuspão. Como é que eu vou merdar a cabeça aqui, não tenho visão. Tem outro? Tem outro ali. Tem outro? Acho que tem 20 balas, velho. Ah, o capitão óbvio. Achei que a gente tava jogando um jogo de parkour, né? Aqui é o lugar que dá pra ir. Aí, aqui. Minha lanterna tá uma bosta. Aí, daqui a gente vem para aqui. Ok, tá aí tudo bem. Esse cara aqui, ele tá vivo, obviamente. Não, não dá. Munição de rifle, munição de rifle. É, o bodybuilder, eu corri dele, velho. Até matar aquele bicho ali, velho. Eu morro pros outros 57 vezes. Desculpa aí, meu querido. Queria desrespeitar seu corpo não. Aqui. Só passei em cima, velho. Aí, munição cheia de rifle, velho. Assim que eu gosto. Agora o jogo é outro. É, e agora? Acho que esse pulo eu não consigo dar, não, velho. Mas não precisa também, né? Precisa se matar, tô. Aí, dali. A distância é a mesma. Eu não vou conseguir fazer esse pulo. Ah, garotinha. Ainda bem que a empresa desse lugar, ela gosta de fazer uns canos bem... coloridos. Tem que dar um tibum aí, hein? Que bom tempo. Esse deve ser o lugar. Sobreviver à noite não percebido. Óbvio, eu tava no esgoto, né, velho? Ela tem que ser aqui, ó. Salto da fé. Esse foi o águia, tá? Um dia eu ainda vou fazer isso e cair em um saco de navalhas enferrujadas. Eu não sei como é que você não caiu ainda. Ocebe, tá aí? É, tô, cara. Tudo bem? Eu tô na superfície e tô inteiro. Escuta, você precisará do cartão de acesso à subestação. Caso contrário, não haverá energia pra antena. Beleza, onde consigo esse cartão? Você vai ter que procurar nos containers. Tá em algum deles? Eu vou ter que vasculhar o lugar? Quer dizer que o cartão pode nem estar aqui? Não, não. Tá aí, parceiro. É só que... O último cara que tentou fazer alguma coisa assim chegou em um dos containers antes de... Perdemos contato com ele. Ah, acabei de arrombar a porta, já tem mais dois baús. Mas eu não vou arrombar, velho. Não vale a pena o loot que você ganha arrombando esse negócio, sério. Quantos baús eu já arrumbei nessa campanha? E não ganhei nada que presta nesse baú. Tipo, não vem arma de fogo, não vem nada. Então não vale a pena, velho. Ficar se matando aqui. Não vou arrombar mais nada, dane-se. Na moral. Temos um zumbi que explode aqui. Como que eu que atirei na cabeça dele, o que explode dele é a barriga e eu tomei dano. Imaginei que eu não ia estar no primeiro. Eu tenho esse contorno vermelho agora. Eu tenho uma munição de espingarda do nada aqui. E a espingarda melhor que eu que eu to? Mesma coisa. Pô, tem que tacar esse cara aqui então, né? Aí, olha. Ah, moleque. Isso, até que enfim! Peguei, serve. Peguei o cartão de acesso. Ótimo. Agora vá para a subestação. Fica próximo da torre da antena. Dentro da cisca. Use o cartão para entrar. Ok, vamos lá. Ok, morreu. Ok. 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 Que isso, mano? O cara me deu um rolamento aqui, velho. Entra aqui na subestação de energia. Tem que usar aquele elevador ali? Opa. Aí. Parece que tem outro granulão lá no fundo? Não. Tem. O que temos aqui? Nada. Sem nenhum barril perto. O que eu estou usando aqui? Líquido condutor. Se aproximem. Este barril não explode. Hã? Você não tomou um tiro na cabeça ou desgraça? É um tiro e uma morte? Cadê o modo difícil? Pô, velho. Se eu for querer matar o zumbi... Eita. Toma na cara. Se eu for querer matar o zumbi na base da muqueca aqui, ó. Eu demoro uma vida, velho. Só com arma mesmo, velho. No modo difícil. Toma na perna. Na perna. Rasteira. Derruba. Eita. E aí? Não faz para entrar aqui agora. Ah, é aqui, velho. Ô, mano. Vocês são mó boas, hein? Na moral, mano. Vocês são muito boas, gente. Como pode? É mó fácil. Vocês ficam aí se matando, velho. Vergonha, ó. É só chegar ao topo da torre e instalar o amplificador. Isso vai transformar todos os rádios num raio de 100 metros em uma fonte. É... É só subir. É fácil. Ah, tem elevador. A merda, o bravo partiu. Que isso? Cês tão tirando uma com a minha cara. Ah! Morre, morre, morre. Shazam, caralho. É um morto aqui, velho. Não aguenta correr dois minutos, velho. Nossa senhora, velho. E aí... Não aguenta correr dois minutos. Toma, Shazam. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Caraca, por um momento eu tenho vindo pela minha vida. Opa! Eu vi alguma coisa pra apertar aqui, isso é isso. Não consigo velho, mano, na moral velho. Ou eu sou do tamanho de uma tábua, porque não é possível que o cara escalou isso aqui velho. Tá fechado velho. Beleza, eu tenho que adivinhar agora quando meu personagem vai usar magia. É o Doutor Estranho agora. De Thor pra Doutor Estranho, de repente. Beleza, né velho. Quem nunca? Ah, merece. Foi um zoinho que é mó ruim. É que eu não sei usar magia em jogos de parkour mesmo. E agora? Aí eu consigo subir ainda, sei lá, ou buguei o jogo? É, aqui ó. Eu tô com medo de pisar aqui agora, porque eu subi por aqui, né? Mano, como? Como? Como que eu atravessei esse negócio e agora eu tô aqui de boaça velho? É bom lembrar de ajustar a frequência do rádio quando montar o amplificador. É bom lembrar de usar magia. Vocês estão vivos? Bring me Tontos! Eu acho que deveria estar aberto. Mas só pode velho, porque não tem como. Não tinha caminho ali velho. É, aqui começa a ferrar tudo, meu querido. É, aqui começa a ferrar tudo, meu querido. É, tá. Ainda não é nessa altura que eu tô. Maluco velho. É. Maluco. Maluco. Ah, que medo de cair isso aqui e ter que fazer tudo de novo. É aqui, será? Tá, calma aí. Tá, acho que seria... Acho que seria ali. Pula aqui, sobe. A alegria psicótica de jogar zumbi de lugares altos. Respeitar, ok? O jogo não é pra isso. Já subimos já, meu querido. Para de chorar. Você não fez nada. Eu que fiz tudo. Vou colocar esse negócio aqui. Aperto esse botão aqui. Pá, fecha isso aqui. Quem puder me ouvir, por favor escute. Meu nome é Kyle Crane e eu tô enviando essa mensagem de dentro da quarentena Haram. O Coronel Tenner e o Ministério da Defesa estão mentindo com vocês. Ainda há sobreviventes dentro das muralhas. Eles pretendem explodir Haram. E caso as bombas caiam, vocês saberão que Tenner e o Ministério são os assassinos responsáveis. Merda, tem alguém vivo, área de quarentena. Ei, estão ouvindo? Estão ouvindo? Aqui é... O que seria que é um mestre? Puta que pariu. Essa foi por pouco. Achei que eles explodiam a torre. Grainy? É você? Está na escuta? O que é que você quer? Queremos oferecer uma chance de você deixar este lugar horrível. Ah é, e por que fariam isso? Eu não descobri quem possuía seu precioso arquivo. Não precisam entregar nem o resto do meu pagamento. São águas passadas, Kyle. Melhor deixarmos isso pra lá. Tudo que você precisa fazer é trazer a pesquisa do Dr. Seery. E enviaremos um helicóptero para tirá-lo em segurança. Você sabe que eu sei o que tinha no arquivo. Eu sei que vocês iriam aproveitar o vírus. Grainy. Ah, meu Deus. Vocês precisam da cura pra virar o jogo, não é? Só assim vocês sairiam dessa. Tentando convencer a todos que estavam trabalhando em uma cura o tempo todo. É apenas uma insinuação tola, Grainy. Traga a pesquisa pra nós e tudo ficará bem. Querem a pesquisa? Então aguardem o meu sinal. Zeb, está aí? O amplificador está instalado. Brilhante, Grainy. Agora pode descer a tirolesa. Aquele túnel que eu mencionei fica perto de onde você vai aterrissar. Não precisa saber o lado primeiro. Caraca, maluco. O cara não tem mão depois dessa tirolesa aqui. Olha a altura. Zeb, está num cagaço. Os caças explodiram a toa da outra vez. Não, não, não! Beleza. Aquaman? O meu medo de fundo do mar. Só de ver a profundidade aqui. Tudo escuro, velho. Apitou no máximo, velho. Está louco, velho. Não pode me jogar mil zumbis. Só não me põe no fundo do mar. Já fiquei arrepiado. É isso que eu quero jogar subnautico um dia ainda. Eu não tenho como, velho. Não tem psicológico para jogar subnautico. Sou. Doutor Camdem, é o Caio Crane. Consegue me ouvir? Posso te ouvir. Você vai me encontrar? Estou pronto para o trabalho. É só me trazer as amostras. É exatamente o que pretendo, doutor. Apenas se lembrem que estou cercado por mais ou menos alguns milhares de zumbis. Certo. Estarei aí em breve. Como se não tivesse matado nenhum. Acho que eu vou dar uma volta tão cedo. Certo. Cadê minha... Cada cara está com um tiro de escopeta, né velho? Deve ser o Crane. Posso te ver pelas câmeras de segurança e falar pelo interfone. Sim, sou eu. Meu nome é Crane. Use o elevador. Aperte o botão para o andar inferior. Entendi. Não apertei o botão. Usei a telepatia, velho. Mais um dos meus poderes. Estátua de zumbi. Com a pesquisa do doutor Ziri, o doutor Camdem tem uma chance real de desenvolver uma cura. Fiquei sentindo quando soube do doutor Ziri. Estávamos empolgados com a chance de estudar o vírus rara. Sem falar que a GRE nos pagava muito bem. A propósito, estávamos usando a energia reserva, então temos funcionalidade mínima. Precisei de energia extra para meu último experimento e os geradores superaqueceram e desligaram. Aperte o botão para abrir a porta. Aperte o botão para abrir a porta. Viu? Espero que não se importe por eu estar pensando alto assim. Faz algumas semanas desde que pude falar com um ser humano vivo, ainda só. Entrei na corporação... Que susto engraçado! O que a pessoa não faz com uma arma de fogo no susto, não é mesmo? Caraca, também é um susto real, velho. Beleza, tanca aí um tiro na cabeça não, engraçado. Mano, tinha que ter como fazer munição no sistema de craft, né velho? Tem que ficar dependendo de loot de inimigo. Foi-se... 18 pila... Já falei velho, queria mais pôr uma bolsa na minha vida e achar 18 dólares assim do nada. Ah, e a porta que leva ao corredor principal só pode ser aberta manualmente. Você dá que ir à sala da segurança e acionar a chave. Estou a caminho. Aqui não é a sala de segurança com certeza. A sala de segurança... Só tem duas salas aqui. Ah, tá. Oh meu Deus! Mataram o rato! Mas o Duto agora me lembrou do jogo do Alien. Eu tenho uma vontade de jogar o jogo do Alien, mas eu tenho um puta cagaço também. Esse zumbi aqui é o zumbi sustinho. Lógico que estava vivo, né velho? Acho que me engano. Cadê o botão aí, meu patrão? Cartão de acesso... Estrancar portas... Tudo bem, agora siga pelo corredor principal. O laboratório fica à esquerda. Quando a epidemia aconteceu... Zire e eu ficamos na quarentena para trabalhar na cura. Sabe quem deveria nos proteger? Kadir Suleiman. O próprio Ryze. Isso funcionou perfeitamente. Eu estou achando que eu vou chegar ali e o Ryze já está lá. Agora quem falou isso. Cadê o zumbi combo? Toma no joelho, toma no joelho. Ai, caiu ou tomou? Mas enquanto terá Warhammer de novo. Eu gravei hoje, Gabriel. Se você procurar no canal, tem uma live de Warhammer. Nos episódios que eu vou lançar das próximas campanhas. Os zumbis sustinhos. É, rapaz, acho que engana. Toma! Não se diga, velho. Caraca, o que está acontecendo aqui, velho? Eles vão quebrar esta porta. Na verdade, ele está até cabeçando a porta. Quebrar então o sinal bom. Porque eles vão quebrar no momento oportuno. Tipo agora. Ou não. Fecha a porta, fecha a porta. O que mais? Você terá de executar o protocolo de descontaminação para destravar as portas. Não funcionará sem força total, no entanto. É aí que entra o gerador. Vá para os escritórios. Uma vez lá, apontarei a direção correta. Tá bom, eu cuido disso. Zier e eu ficamos em segurança com a ajuda de um agente da GRE. Um rapaz bem parecido com você. Achei que era para ficar aqui ainda. O agente que nos ajudou deveria evacuar conosco. Mas você deve adivinhar o resultado. O cara vai abrir as portas. Visto que tanto eu quanto o Zier acabamos presos aqui. Tome o dobro de cuidado. Eu nunca me livrei dos infectados daquela área. Até porque não tinha motivos para ir lá dentro. Você vai abrir as portas ou está difícil? Caraca, vou calar a boca. Ele abriu a porta, mano. Olha, estou abrindo a porta. Puta, por favor. Isso aqui abre a porta. Por favor. Isso aqui abre a porta. Zier e o agente se juntaram com o pessoal do Frankham. Eu teria ido também se os tivessem alcançados. Sinto muito, mas a única maneira de chegar à sala do gerador é pelos tutos de ventilação. Os tutos levam para um novo jarifado. De lá você chega ao corredor e então aos geradores. Matando os bichos bem mais rápido que essa arma nova. Então, agora que é só derrubar e pisar na cara deles, está bem tranquilo. Tem um bicho que explode aqui. Pera aí que pisar o braço. O que é isso? Ele estava se arrastando aqui, mano. Ele ia e voltava, ia e voltava. Aí do nada apareceu 47 pessoas. Caraca, eu varei dois zumbis com um tiro, hein? Quão bonito não foi isso, mano? Pô, é engraçado que ninguém nesse lugar aqui tem uma muniçãozinha, né, velho? Cadê os seguranças do lugar para me dar uma munição de arma aí? O sistema de ventilação da área do escritório. Onde é o sistema de ventilação? Aqui? Não. Não. Ah, eu vou ter que usar o duto de ventilação, ele falou. Agora, cadê o duto? Aqui. O duto de ventilação é o lugar perfeito para você dar sustento em alguém, porque é um lugar apertado. O que é isso? A pessoa não está esperando. É aqui? Aparentemente, sim. O que é essa mega lanterna aqui, mano? O que é isso? O que é isso? Quer recas, meu patrão. O que é isso? Óbvio que está trancado Todos são monstros. Olha o lugar do Snoop Dogg Se você precisar de atenção ele está aqui Essa porta eu já tentei vir fechada Agora o jogo me complicou da hora Como eu odeio ficar preso Abre essa merda aqui, preciso entrar Não tem outra passagem para cá Pela porta não tem como eu ir Tem essas caixas aqui, mas acho que não dá para vir aqui também Ah garotinho Eu vou saber que vai ter que usar uma empilhadeira Ah é, agora que eu vi Muita câmera Liguei o carrinho Aí vem para cá Aqui acho que não é o mesmo lugar Tem um gigante aqui Só um tiro na cabeça Tiro na cabeça para lidar com ele Vamos largar a arma ainda Pronto Só para não ter que ficar me preocupando Essa lanterna está horrível Tem outro? Não 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 Ah é, ele ia o carrinho de novo Já vi que o negócio do carrinho vai ser recorrente Olha isso, 835 dólares Um zumbi lá no final Provavelmente que ele corre Óbvio que essa porta ainda está aberta Se não, pra quem quer ter um zumbi lá no final do corredor Beleza, né Vem, corre O que eu estava prezando mesmo, esse imbecil aqui Cai não, inferno O que é esse zumbi ligou? Bom trabalho Agora volte a sala de descontaminação Sabe, acredito que mesmo que o Ziri pudesse deixar a quarentena Ele não deixaria Tanto ele quanto a gente sentiam a necessidade de ficar e ajudar as pessoas Fazer todo o caminho de volta agora Ou tem um caminho mais rápido, será? O caminho mais rápido seria levantar aquele negócio ali Agora eu já te provoquei Pode ir pra cima Ele não está nem aí pra mim Ele é imune a bala Não adianta O cara é imune a bala Abre, 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 abre Fecha, fecha, fecha Não dá pra fechar Ele não passa ali não Aperta o botão na porta para iniciar o processo Tava numa discussão ali Os dois zumbis Oxe, matou os zumbis Porque a gente não pode pegar o produto que é liberado aqui e jogar na cidade inteira então Muito mais fácil E ai? Tudo bem, agora podem entrar Obrigado meu nobre Aleluia irmão, cheguei! Ai... Tudo bem, vamos deixar funcionando, vai levar algum tempo Agora o que você queria dizer? Ei, é ele, esse é o agente da GRE que eu estava falando, qual o nome? Amir Sim, sim, Amir Goreishi Por que você tem essa foto? Nós... Tínhamos um amigo em comum As amostras continuam viáveis, isso é bom Com alguma sorte sua viagem não terá sido em vão Onde está o resto dos dados a propósito? Sei que Ziri preparou dois pacotes Eu ficarei te devendo essa, doutor Agora tenho que encarar uns idiotas da GRE GRE? Ué, tome cuidado com eles A imagem pública deles é uma farsa de proporções épicas Todos eles são uns desgraçados, mentirosos e sem coração Entendido doutor, e obrigado Manterei contato Traiu o doutor Morgan Freeman por esse doutor meia tigela aí Na verdade o doutor Morgan Freeman morreu o Conker Nem troquei ele não Caraca, que para eu sair daqui agora? Ah, se bem que eu estou perto da saída Tudo no mesmo corredor O cara tá puto velho O cara tá uma cotovelada na porta De aço Encontrei Kenden Ele olhou as amostras de tecido infectado do Ziri e disse que há uma chance de encontrar a cura Se ele puder conseguir o resto dos dados do Ziri que estão com o Ryze Como eu não sei onde o Ryze se esconde É melhor encarar os malditos da GRE e ver o que eu consigo Se vocês quiserem acompanhar na horda eu estou postando no Youtube Está na playlist bonitinha lá no Dead by Daylight Ah, tá de noite Tá de noite meu patrão Vamos dar um tiro de escopeta na perna de todos os zumbis aqui Ixi, já está vindo pesadelo Escambau, olha Nossa, calma aí Calma aí, calma aí Projetos Ah, velho Como assim não tem O jogo é tão sem noção que os zumbis conseguem fazer o jogo Parkour não gostaria de se agachar e passar pela porta Pois é né mano Caraca, eu matei um pesadelo? Queima no fogo Queima no fogo Que isso Escapei da perseguição Eu sou muito bom Olha A pilha de zumbi Mano, como que eu... Venha, venha, venha Vem aqui Vem Isso aqui Plow 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 Você não é o zumbizão zika da noite? Chega aí mano Ih mano Fumante Eita pra eu Olha Como que vocês podiam pegar fogo Pega fogo aí Você não sai daqui hoje Escapei da perseguição Tem 37 zumbis na minha frente Escapou da perseguição Esse aqui Esse aqui entrou Esse aqui entrou Esse aqui entrou Esse aqui entrou Entrou não Falou Jonas Nossa Eita Eita Será que esse aqui tem um tiro de escopeta? Caraca O bicho é forte Escapou da perseguição Eu vou ficar formando ponto aqui até amanhecer Olha lá Aí você vem pra fora de novo Alô Vem, vem, vem Me viu Aí vem todo mundo de novo Vai pra fora Vai pra fora esse corpo aí Preciso... Eu queria botar fogo no pesadelo Olha lá, olha lá E aí E aí Entrou um jogador no meu jogo Ele vai conseguir Entrar aqui? Eu acho que não, né? Não vou fazer nada Vou ficar aqui Até ele desistir Já encontrei a estratégia mortal Para lutar contra zumbi Olha Se ele botar a cabecita aqui Olha É só plau Ainda tá aqui Eu posso sentir Ele não consegue fazer nada Ele não consegue fazer nada Para que usar a labareda? É só ficar aqui dentro É o lugar mais seguro do jogo aqui Não é à toa que o doutor Tá tão bem Caraca! Aí trolou, aí trolou O que? Como velho? O cara deu uma linguada na parede e teleportou para dentro da sala? Agora sim Agora sim Eu estou indo em um lugar escondido para contatar a GRE Aqui das outras vezes Chama no Zap Eu entreguei as amostras para o doutor Camden Agora eu vou falar com a GRE E o que você vai dizer a eles? Tudo Te encontro depois, Troy Aqui é Crane, na escuta? Caio Crane, pode me ouvir, não é? Rise Rise Só o olho do cara Bem onde eu deveria estar Em cima da minha própria torre Claro que não está totalmente completa, mas... Ela ainda se ergue como um monumento ao caos A entropia Um símbolo de autogoverno Eu vou te matar pelo que fez com a Jade Por tudo Eu vou matar você Eu imaginava que essa seria a sua atitude Olha, estamos em guerra, você e eu Uma guerra de filosofias opostas Uma guerra para ver qual visão de mundo se mostra a verdadeira Venha Crane, venha e me desafie Como é que os americanos dizem? Estou aqui, pode vir Quer saber? Esquece Não tem uma guerra Só tem o seu ponto de vista bizarro Vai para o inferno Não, 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 não irei para o inferno Mas eu vou deixar Haran, sabe? Fiz um acordo com nossos amigos da GRE Usando nada menos que o seu próprio comunicador Eles sabem que eu possuo todos os dados da pesquisa do Dr. Siri Eles chamam isso de as chaves do reinado Daqui a pouco, um helicóptero vai chegar e me levar embora Imagine o estrago que eu vou poder causar fora do confinamento dessas muralhas Claro que você pensa que pode me parar Seu lunático filho da puta Era isso que eu esperava ouvir Venha me encontrar Crane Vamos terminar o que começamos Tem até medo de encontrar o cara que ele está Ai, venha me encontrar Crane Crane, venha me encontrar Tenho medo de um cara que fala assim Mano, você concorda comigo que se o meu personagem quisesse matar o Ryze Ele tinha matado naquela arena? Tipo, ele podia ter matado o cara que estava atacando o Dr. lá em cima E terminado de matar o Ryze Mas não, ele descalou para falar com o Dr. antes Para dar tempo do Ryze levantar Então se ele quisesse realmente matar o Ryze Ele teria matado ali É então, eu também acho que ele quer meu corpo nu Vou ter que subir Entrar Você está prestes a entrar no final do jogo Essa parte do jogo é apenas para um jogador E você não poderá voltar a outras partes do mapa Você poderá voltar a explorar Haran Após o final, carregando o último jogo de salvo Deseja continuar? Não É brincadeira, eu quero sim O Ryze fez um acordo com a GRE e está prestes a escapar com os dados da pesquisa do Dr. Seery Tô zoado de novo Com o fronte Ryze no alto do prédio Seria uma pena se eu não tivesse munição para matar o Ryze E tivesse que usar apenas os meus punhos Eu sempre estou preparado para morrer Se é que eu vou chegar vivo até o Ryze Porque eu já estou ficando atococado de novo Tem zumbi aqui Ah, merda Mas que porra Eu sei que você não pôde resistir, Ryze Cala a boca, eu não quero te ouvir O quê? Me ouvir? Que ideia brilhante Agora sim, muito melhor É adequado que se use uma orquestra quando os Reis lutam Será que eles tem munição? Será que eles tem munição? Aí estão Os agentes da minha vontade Shhh O quê? Beleza Beleza Corra, Grey, corra Vocês escravos são prontos disso Corra ou morra Tem que descer aqui Maldição Ah não, morri A criança do capeta A criança do capeta A criança do capeta está ali A criança do capeta está ali Eu sei que vai jogar outro jogo nessa live Ou vai terminar o jogo e fechar a live Eu pretendo zerar esse jogo Se eu conseguir dar um tiro para a linha desse é ótimo A criança do capeta está ali Eu cansei né? É lógico que eu cansei. Muito bom! Sai do treio lá! Cansei, desculpa! Sem tempo irmão, sem tempo! Calma aí, morri! Tava tão bem! Ah, vai voltar da criança do capeta! Não tem que fazer criança do capeta! Tem que morrer! Se eu não matar ela no começo, bora! Tava tão bem! Calma a boca! O cara é um mormor! Como que você cansa? Você tá sobrevivendo! Como que você cansa de correr? O cara é um agente especial ainda! Já tá cansado! Isso! Ignora a tiro dele! Faz a espalhar! Não tem que olhar! Não tem que olhar! Não tem que olhar! Não tem que olhar! Aranha e verão! Que vasco! E está… Não tem que olhar! Vamos para o próximo. Vai! Eu vi toda hora essa criança do capeta que me encheu o saco Eu tenho que morrer, como é que eu faço ela com a boca? Acalmar Cala a boca Cala a boca Eu tenho 5 de vida, é óbvio que eu vou morrer Vamos lá, tudo bem? Eu vi agora que dá pra fazer esse negócio de acalmar ela Cala a boca a boca Cala a boca quando me esbala Vamos nós amiguinhos Não está de dia, por que eles estão aqui? Cara que isso aqui é muito bom O cara que pensou nessa parte que ele tem que ganhar o Aumente Corre filha da Por que agora está essa estrela ninja no meu inventário? Era pra estar a lanterna violeta Morreu 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 de cansaço Morreu Moment, morreu Morreu Aumentação Morreu Aumentação Ai, foi. Foi. Opa, eu trolei em, achei que eu tinha ativado a missão. Pera ai Ryde, deixa eu fazer um molotov aqui, que eu quero jogar um molotov na tua cara. Não pode me matar, não pode me derrotar. Só quero jogar um molotov na sua cara. Eu nem sei onde você está aí, calma. O cara está jogando bomba. Hummmm... Hummmm... Não, para mim é aqui, velho. Aparentemente não é. Então não é. E agora porquê? Que saco. Vou morrer para o container antes de chegar no Rhys. Sobe aqui. Cadê meus poderes telecinéticos para eu subir ali? Dá para subir aqui, é só você agarrar aí, cara. Ele não quer agarrar. Não quer. O negócio que ele está agarrando aqui agora é o mesmo negócio que está do outro lado. Mas não, você tem que fazer o caminho certo. Se ferrar, deixa eu usar o Magic D. Subindo. E mesmo assim você continua tentando. Permita-me oferecer um pouco de companhia. E sim. É só uma música do zarado, ó. Vamos lá, vamos lá. Mais rápido, troca! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais rápido, troca! Vamos lá. Com essa música agora nada me para. Vamos lá. 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 Sério que o jogo quer que eu me jogue ali? Eu gostava mais de você quando não falava tanto Mas eu considero isso um modo de, digamos, nivelar o campo de batalha É um termo que você entende, não? Alô, eu nem sei o que eu estou fazendo, estou só apertando espaço Como que eu vim para aqui? Olha onde eu passei! Vai se ferrar, na moral, chato para cacete Como é que eu estou descendo? Vem aqui então Eu não sei nem o que está acontecendo Eu não sei nem o que está acontecendo Eu não sei nem o que está acontecendo Onde eu estou? Boa! E aqui eu vou jogar na Shuriken Naquele cara ali, ó Vlau! Eu explodi Matou o zumbi, boa! Agora eu jogo naquele cara ali, ó Achei que era o que explodia Tem um caminho para ir por fora ali Não é esse caminho que eu fiz? Eu estava aqui Sai, inferno Aí eu vim para cá E agora? Aí eu vim para cá Vamos lá Mano, não pode ser aqui, velho Mas eu acho que é Faz sentido ser aqui Faz sentido ser aqui Aqui eu estou descendo Ah, mas é aqui mesmo Viu? Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! O maluco, o Ryze fez toda essa escalada também, tá de parabéns! Você faz parecer que isso dói, Crane. Permita-me acrescentar algo a seu sofrimento. Que maravilha se todas essas escadas tivessem assim. Eu tenho um voto de Minerva. Eu tenho um voto de Minerva, eu tenho um voto de Minerva, eu tenho um voto de Minerva. Eu tenho um voto de Minerva, eu tenho um voto de Minerva, eu tenho um voto de Minerva. Não dá tempo! Eu pulei da outra hora pra agarrar ali e morri também! O que muda? Eu tenho um voto de Minerva. Ah velho, achei que era um tirolesa. Eu achei que era um tirolesa. Cacete, eu sou muito boa. Parece muito uma tirolesa aqui. Cacete, eu tenho um voto de Minerva. Aqui, pega! Ele morre! A parte amarela? Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Demorei muito pra pular. Eu tenho um voto de Minerva. Eu tenho um voto de Minerva. Considere-se expulso do clube. Sabe quantos homens que superaram no combate? Nenhum. Ninguém. Nunca. Considere-se membro de um clube exclusivo. Onde está se escondendo, maldito? Infelizmente pra você, esse é um clube que considero desmanchar. E o zumbi vai levantar a certeza, né? Eu acho que o Ryze fez todas essas coisas que eu estou fazendo. Não tem como não, mano. Queimando-o com desejo de vingança. Comido vivo pelo ódio. Tais sentimentos tornam você um fraco. Oh, caramba. Maluco, eu já tinha desistido. Quase não vale a vingança não. Tchau. Oh, eu pulo. Então estamos cara a cara de novo Isso significa que não preciso mais disso Com ou sem isso, Suleiman, você está morto Vamos lá, Crane Não finja que não se importa Quantas vidas dependem desse disco? Centenas? Milhares? Talvez bilhões? Eu estava me espreguiçando Eu vou adivinhar que vai ter Quick Time Event no final do jogo Não finja que não se importa Quantas vidas dependem desse disco? Centenas? Milhares? Talvez bilhões? Eu tomei a facada de qualquer jeito O que mudou? Você está certo sobre uma coisa, Crane Suleiman está morto Ah, beleza Agora é hora dos Quick Time Event Eu não estou preparado para isso Você está certo sobre uma coisa, Crane Suleiman está morto S E agora? Ele morreu com um irmão Nesta cidade Próximo é W Você nem mesmo é daqui Você não sabe o que é sofrimento Ah, de novo Soco na cara Soco na cara Soco na cara Ah O SS de novo F, 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 F Estrada, Crane Você vai sofrer ao meu lado É mesmo é Sim, continue Você não pode resistir Faça Não lutarei contra você Do mesmo modo que matou o Tahir Faça Fiquei puto Fiquei puto Fiquei puto Estou fazendo discurso de vilão Nooooosso Nooooooooosso Como o Muro dá voltas no piscar de olhos Se eu estivesse preso em Haran Essa ferida me mataria Mas agora, você oscila no linear entre a vida e a morte Enquanto o G.R.A. espera para me levar ao hospital Eu lhe dei a honra de decidir seu próprio destino Devolva meu disco, então haverá ao menos uma chance de Haran viver E você fará da sua morte algo indolor Ou resista e condene a cidade junto com você Eu vou voltar com o... Tudo bem, tudo bem Aqui Dois Que tal isso como decisão? O meu protagonista é muito bipolar FIÁ 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 O que você quer? Rai já nos disse que tinha os dados do cientista morto. Só estamos interessados na cura. Estamos oferecendo a você uma chance aqui. Pegue o resto da pesquisa e venha conosco. Eu tenho um monte de motivos pra mandar vocês a merda, mas que tal vocês fingirem por um momento que não me acham um otário? Vocês precisam da cura. Ela está aqui, na cidade, em algum lugar. E enquanto estiver, vocês não devem tentar nenhuma bobagem com o Ministério. Crate, por que você se importa com o que acontecem a essas pessoas? Seu lugar não é aqui. Pra você, isso é só mais um trabalho. Não é mais só um trabalho. Entrarei em contato quando decidi o que fazer a seguir. Crate, pode me ouvir? É o Kandam. Sim, estou te ouvindo. O que há, doutor? A análise das amostras de tecido chegou ao fim. Os resultados são... Bem, não acho que a palavra fenomenal seja um exagero. Rai, se puder recuperar os dados do Zeri, tenho certeza de que uma cura será possível. Entendido. A gente fala sobre isso pessoalmente. E acabou? Aqui é o Ayo falando. Vocês já conhecem o procedimento. Vá pra casa, segura a mais próxima e espere o amanhecer. Boa noite e boa sorte. Oh yeah! Zerado, mais um jogo zerado aqui no canal. Caraca, velho. Não estava esperando os quick time events no final porque eu estava espreguiçando. Mas enfim, gente. Assim, o jogo é bem divertido. Não dá pra negar isso. O quesito do jogo de apocalipse zumbi. Eu gostava bastante do Dead Island, que é praticamente a mesma coisa. Usar armas brancas pra matar zumbi, né? Tem esse quesito também de... Ficar indo de um lugar pro outro, de lugar seguro, né? Fazendo sidequests e afins. Mas enfim, é um jogo bem divertido. Fora o quesito parkour, né? Que dá um a mais no jogo aí. Deixando ele bem mais divertido. Então, super recomendo aí pra quem assistiu e tá interessado em jogar. Acho que vale a pena, sim. Se você pegar numa promoção, acho que vale a pena. Acho que o preço total do jogo não vale. Principalmente pra quem compra na época de lançamento. Acho que não valeu a pena pagar o valor inteiro do jogo. Que, tipo, não é essa obra-prima do videogame. Mas, assim, é um jogo divertido. Não sei se passa se... Acho que deu em torno de 15 horas de campanha que eu fiz. 15 ou 14, não sei. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. E... Então, vejo vocês na próxima campanha que eu vou fazer aqui. Não sei qual jogo vai ser ainda. Provavelmente Watch Dogs 2. Que eu tenho que zerar aqui ainda, que tá na minha Steam. Então, pra quem tá assistindo esse vídeo sem ser na live. Vejo vocês na próxima campanha aqui, em próximo jogo. E falou!